Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, bom dia, meu povo! Boa semana pra vocês. A minha tá mais ou menos linda, né? Porque eu tô aqui lindo, mas aqui, ó... Cansado. Como é que vocês estão? Ah, Fê Maria, eu tô com uma cólica, gente. O que é isso, hein? O que é isso, gente? Não sei o que foi isso, não. Galera, passando pra avisar... Que... Estamos aí a semana com... Isso aí, galera. Ele não sabe dar agenda, ele fica fazendo eu fazer vários vídeos. Quarta e quinta, São Paulo. Sexta, Afrânio, Pernambuco. Sábado, Areia Branca, Sergipe. E Salvador, Bahia. Domingo, Arraiá do GD em Belém do Pará. Alô, galera, do Belém do Pará. Tem Arraiá do GD? Domingo. Aí, dia dois. Doutor Gustavo, tô chegando, hein? Agradecer também a toda a galera que tá escutando o nosso... Uma Dose com o GD. Tanto na sua música, quanto no YouTube. Tô muito feliz. Um projeto que tá surpreendendo. A galera tá curtindo pra caramba. Tão baixando. Já... Mais de seis milhões... De plays. E as músicas com várias execuções do YouTube. Então, se você não conferiu, confere. Uma Dose com o GD. Corre lá. Aí, ó. Fazer ozônio agora. Ozônio é bom pra quê? Pra regeneração de todas as células. Ozônio. Muito bem. Pode ser feito pelo ouvido. Pelo reto. Ah, olha. Aí ele gostou. Ele vai ficar um viciado em ozônio agora. Você pode fazer pelo reto mesmo? Pode sim. Mas é uma possibilidade pra um certo tipo de paciente, né? Exatamente. Ouvido. Então, paciente que quiser pelo reto, pode arrochar, viu? O que é que... Agora você tá levando a mim fazer pelo ouvido aqui. Não brinque com o furico de ninguém, não, viu? Olha. O sorinho. Pra hidratar, meu amigo. Não tem condição, não. Ser igual o reto e verso. Ser acabando pelo fundo.